Oi pessoal, eu sou o Lucas, diretor técnico da Maclaire. Eu estou gravando esse vídeo aqui para convidar todos vocês a se juntarem a nós para uma importante missão. Já faz muitos anos que se fala sobre o potencial tóxico do nonilfenol para o meio ambiente. E hoje, já não temos mais dúvida alguma de que essa molécula não é uma opção sustentável. Temos sérias restrições e proibições de seu uso na Europa e nos Estados Unidos. Mais recentemente, a China parou de fabricar e temos restrições até mesmo aqui no Mercosul. Ainda assim, o Brasil continua a despejar ralo abaixo milhares de toneladas por mês por meio de produtos saneantes, agroquímicos e auxiliares têxteis. Aqui na Maclaire, esse sempre foi um tema de muita discussão. Sempre houve uma pressão interna no sentido de tentar mudar essa realidade no nosso país. Não é à toa que ao longo dos anos, desenvolvemos várias opções que resolvem essa questão. Mais recentemente, lançamos o Isogen E-Tec para emulsão de fragrâncias. Além de termos no portfólio diversos ativos emulsionantes, detergentes e desengraxantes que substituem o nonilfenol com muita vantagem. Mesmo assim, é uma grande batalha fazer com que o mercado entenda que há uma opção melhor. Com custo e desempenho, se não igual, melhor. Então, o que a gente está esperando? Uma lei? Um decreto? A gente tem tudo o que a gente precisa em nossas mãos. Por isso que a Maclaire está abrindo essa campanha. Queremos oferecer a todos os nossos clientes e consumidores de nonilfenol um trabalho de pesquisa e desenvolvimento gratuito para a substituição total do nonilfenol em suas formulações. Sabemos que com esse trabalho, temos grandes chances de não apenas manter, mas superar a performance e o custo das formulações atuais. Com essa campanha, a Maclaire tem a chance de divulgar as nossas soluções, o que é muito legal para nós, é claro. Mas o principal objetivo é a gente assumir o nosso papel como agente responsável pela mudança que a gente quer ver no mundo. Assim, não ficamos sentados esperando que algo aconteça enquanto o nosso entorno se degrada. Seja uma empresa livre de fenóis. Seja verde, não porque o preço pode ser maior. Seja sustentável, porque você pode ser, sem onerar custo algum ou eficiência. É possível, sim, ser responsável e sustentável. Tendo grande sucesso de produtividade, custo e eficiência. Entre em contato com o nosso Smart Lab. Junte-se a nós para ser um agente transformador e use isso a favor do seu negócio. Conte com a Maclaire como seu parceiro químico responsável por um futuro melhor. Até breve.